Bom pessoal, continuamos com o nosso Munch, trazendo para vocês hoje a reinauguração da comunidade Cristian Videira. É um dia histórico, mas que eu tenho o prazer de trazer para todos vocês, meus telespectadores que prestigiam o nosso programa. E eu vou conversar agora com a arquiteta Mônica Albuquerque, com os engenheiros, a Flávia Fontenelle, que está aqui, e o Márcio e o Roberto Galiza, que estão engenheiros que participaram desse projeto incrível da comunidade Cristian Videira. Eu queria saber de você, Mônica, como foi desenvolver o projeto grandioso da comunidade Cristian Videira? Antes de tudo foi um prazer, porque eu também faço parte da igreja, eu sou membro da igreja, então eu acho que foi um sonho que surgiu junto com a vontade do pastor Costa Neto em proporcionar aos membros da igreja um espaço novo, mais acolhedor, que pudesse receber uma quantidade enorme, porque a igreja sempre crescente, e a gente tinha esse grande desafio de fazer um espaço bem aconchegante para todo mundo. Agora, desenvolver o projeto a partir da igreja que já existia, uma igreja menor, mas dar continuidade, aproveitando todo esse espaço, como foi para você? Esse daí talvez seja o maior desafio, porque a gente tinha que unificar para que no final o resultado tivesse uma unidade, e não que as pessoas sentissem que existia um espaço antigo e um espaço novo. A gente tinha que dar a ideia de que tinha sido criado um espaço único, numa nova situação. Bom, eu queria saber de você, Flávia, e para vocês, como foi essa união, esse trio, para desenvolver uma obra neste nível, não é fácil. Como foi para você? A gente tirar, na realidade, um projeto do papel e trazer para a realidade algo muito complexo. Foi um prazer enorme. Agradeço ao pastor Costa Neto por nos dar essa oportunidade. E foram uma equipe muito grande envolvida na execução desse lindo projeto. E gostaria também de agradecer à equipe, ao Márcio, ao Roberto, por nos ajudar nesse grande empenho, que foi na execução desse nosso novo templo, que realmente ficou muito lindo, muito gratificante, trabalhar junto com todo mundo. Agora, Márcio, fala um pouquinho como foi desenvolver esse trabalho em si. Foi muito honroso participar dessa construção. Dizem que o engenheiro transformou o sonho da família em realidade. A gente conseguiu transformar o sonho de toda uma comunidade em uma grande realidade, que ficou um espetáculo lindo, maravilhoso aqui, que a gente participou agora da inauguração aqui. E para você, Roberto? Realmente foi muito prazeroso, até porque a primeira obra da nossa construtora foi a videira. Em 2002, a gente teve a ideia de montar essa empresa. E o Costa Neto, que era da Vicunha, foi para o Zizapar, que era amigo do pai do Márcio, que era diretor da Vicunha. Então, a nossa primeira obra foi a videira. E 14 anos depois, a gente teve o convite para ampliar a videira. Então, realmente foi bem prazeroso para a gente. Bom, agora, fala um pouquinho como é desenvolver um projeto desse nível. É bem complexo, bem complicado. Tivemos sempre que nos reunir, marcar reunião, compatibilizar reuniões semanais, compatibilizar os projetos acústicos, de iluminação, de arquitetura, de som. Tudo isso tinha, cada andamento, cada semana aparecia uma interferência, mas graças a Deus deu tudo certo. É interessante porque, como eu vinha falando com vocês no início, em off, eu sou um homem de teatro e a gente sabe que construir um espaço, um auditório, neste nível, com um palco, que um dos principais detalhes da videira é a música e a gente precisa de um palco de qualidade. Fala um pouquinho disso. Eu acho que o grande desafio do projeto realmente foi direcionado para o palco. A parte toda da estrutura, nós temos, foi um desafio muito grande porque o peso, a quantidade de peso, do som, de toda essa parte de painel de LED e tudo, ela foi muito bem calculada e com muito cuidado para ser desenvolvido em toda a execução. Então, realmente, foi o ponto de maior desafio que a gente enfrentou. Bom, vamos aproveitar e passar a rede social de vocês, telefone de contato, quem quiser buscar o projeto de vocês, depois deste exemplo que vocês estão dando aqui de qualidade. Flávia Fontenelle, Solusões de Engenharia. Meu contato é 98757-2879. Nós somos da Construtora Matiz, www.construtoramatiz.com.br. Meu telefone é 3246-5812. Bom, eu quero aproveitar para você passar a sua rede social e telefone de contato. Nós estamos no Facebook como Interarte, que é o nome do nosso escritório, que eu tenho uma sócia, Inês Cavalcante. E o telefone é 853-224-6033. Quero agradecer a vocês, quero parabenizá-los. Vocês realmente, hoje, nessa inauguração, vocês são as grandes estrelas que estão entregando a nossa comunidade cristã videira para todos os nossos membros, que são mais de 5 mil. Esse espaço maravilhoso, com conforto especialíssimo. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, faço parte dessa história. Parabéns a todos vocês, que Deus continue iluminando a vida de vocês. Bom, vocês que estão no manche, não saibam, a gente continua aqui trazendo a inauguração da comunidade cristã videira. Alto já! O meu Deus é o teu amor, infinito é o teu amor. Me entrego a ti, me entrego a ti. Estou indo por tua graça, nada vai me separar. O teu amor. O teu amor. Estou indo por tua graça, nada vai me separar. Jornalão e essa manhã, Jesus. Tu és a nossa graça, Tu és o nosso futuro, Deus. Amém. Lendo paz em ti. Eu, com esse fim, és poderoso e levo a Ti Em minhas outras vezes, sempre és que é És Teu descanso e espero em Ti O amor do Deus igual, infinito é o Teu amor Me entrego a Ti, me entrego a Ti Pois tem que no ponto a graça, nada vai me separar O Teu amor O amor do Deus igual, infinito é o Teu amor Me entrego a Ti, me entrego a Ti Me entrego a Ti, me entrego a Ti Nada vai me separar O Teu amor 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 O Teu amor